A recheia de graça, bendita, sejas mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração, quero então colocar minha vida em tuas mãos, senti que o pode vir a mim, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu amor em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem poder saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu amor em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem poder saber, ser um pouquinho do que tu és. A recheia de graça, bendita, sejas mãe.